Oi pessoal, eu sou a Bianca e a pergunta que a galera tá me fazendo é se o Pouco F6 Pro compensa. Olha, eu passei alguns dias utilizando ele como meu celular principal, assim como eu faço com vários. E assim, a minha experiência foi bem legal com ele sim, só que a gente tem que analisar tudo. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo design dele. E ele é um celular muito bonito, confesso pra vocês, tá? Nós temos aqui um conjunto de três câmeras traseiras, um desses aqui é o Flash. Gente, nós temos uma traseira fosca, mas ele é de vidro, tá? Então ele tá chique demais. Nós temos tipo um marmorizado aqui atrás e só por ele ser fosco é muito prático pro dia a dia, porque não aparece as marcas de dedo, bem mais difícil de aparecer os risquinhos, né? Então isso já é muito bom. Dependendo do seu uso, até a durabilidade dele seja maior por ter um design como esse, né? Por ter uma traseira assim. Dando uma volta aqui por ele, nós vemos aqui o botão Power, o botão de volume aqui nele. Na parte de cima nós temos microfone e infravermelho, né? Através do infravermelho, vocês sabem, a gente controla toda a nossa casa, né? Basicamente eu tenho a mesma coisa que eu tenho no meu controle de TV, no meu controle de ar-condicionado. Como vocês estão vendo, eu tô controlando o ar aqui do estúdio através do meu Xiaomi. Então isso é muito legal, né? Desse lado de cá não tem nada, na parte de baixo nós temos a entrada pra carregar USB-C, saída de som, microfone, gavetinha pro chip. Tipo, inclusive você pode colocar dois chips, tá? E não tem como colocar um cartão de memória. Na verdade nem precisa, né? Porque a primeira versão dele é com 256 GB, então um celular que você compraria pra colocar um cartão de memória era pra ter metade do espaço que ele tem sem cartão de memória. Então não tem necessidade nenhuma de um cartão de memória. Aí você vai me falar, tá Bianca, mas o celular que eu tô usando hoje tem cartão de memória. Como é que eu vou transferir minhas coisas pro POCO F6 Pro sem colocar um cartão de memória? A hora que você compra o celular, os celulares novos, mais chique, a hora que você tá configurando ele já vai aparecer a opção de você compartilhar os dados e tudo mais, né? Se você quer trazer os dados de outro celular pra ele e sem precisar de cartão de memória nem nada, você manda todos os dados pra aqui, entendeu? Então é uma coisa mais chique, diferenciada. Bom, aqui nós temos a melhor tela. E a minha experiência com essa tela foi incrível. Por quê? Pra você assistir você tem a melhor qualidade de imagem. Pra você jogar você também tem. Você tem economia de bateria. Sua bateria vai durar mais tempo só por ter essa tela AMOLED. Então só tem motivos tops por ter essa tela. Inclusive depois que você tem uma tela AMOLED, você não quer voltar pra trás não. Você só quer ter tela top. A tela AMOLED, não sei se vocês sabem, mas ela tem a mesma qualidade de imagem que a gente tem na tela do iPhone 15, do Xiaomi 14 Pro, que é o top de linha da Xiaomi. Nós temos a mesma tela no Galaxy S24 Ultra, que é um celular de 8 mil reais. Você entendeu? Então a tela já é a melhor. Isso aí eu já tô deixando claro pra vocês. Nós temos a impressão de digital aqui também. E além de tudo isso, é uma das telas mais rápidas, né? Com taxa de atualização de 120 Hz. Não sei se você sabe também, mas a taxa de atualização é muito importante. Quanto mais alta ela for, mais rápido e mais tudo é o nosso celular. Então tela de 120 Hz já é considerada uma tela game. E falando em jogos, o Poco X6 Pro, o objetivo dele é jogos. Ele é um celular mais voltado pra jogos. A linha da Poco, na verdade, desde o primeiro, né? Desde o primeiro Poco F3, se eu não me engano, sei lá. Eles já vieram, já vêm com uma potência muito grande de processador. E aí que a gente tem que analisar o custo-benefício pra ver se vale a pena. O processador que nós temos aqui no F6 Pro, ele bate cerca de 1 milhão e 700 mil pontos no AnTuTu. A gente sabe que quanto mais alta for a pontuação, mais potência tem o nosso processador. Como o foco do F6 Pro é os jogos, né? É o seu processador, que ele é super potente. Claro, ele vai servir pra tudo. Mas principalmente pra jogos, a gente analisa o custo-benefício por aí. Porque o iPhone 15, que é um celular de 5 mil reais, ele bate 1 milhão e 350 mil pontos. Então, o F6 Pro já é mais potente que o iPhone 15. O F6 Pro, ele tem a mesma potência do Galaxy S24 Ultra, que custa 8 mil reais. Então, mesmo ele sendo, né? Mesmo ele estando sendo vendido hoje aqui no Brasil, mais ou menos aí por uns 4 mil reais. Mas, mesmo assim, ele é um custo-benefício se eu for comparar com qualquer outro celular que tem a mesma potência que ele. Porque com a mesma potência que ele, você só encontra o celular acima de 6 mil reais. Você entendeu? Então, mesmo a Xiaomi trazendo um dos mais tops, ela ainda pensou em ser um custo-benefício, que é um detalhe super importante. O processador que a gente tem aqui é da Qualcomm. Eu entrego 8 geração 2. E é um dos processadores mais potentes. Simplesmente, a gente vai jogar com todos os jogos na qualidade máxima. Esse aqui é o Call of Duty, um dos jogos mais pesados da Play Store. E, simplesmente, a gente vai jogar com tudo no máximo. E não só o Call of Duty, mas qualquer tipo de jogo, né? Até porque ele é um dos processadores mais potentes. Então, na questão dos jogos, sim, o F6 Pro, ele compensa. Só que, quando o assunto é câmeras, aí ele é um pouco diferente. Porque nós temos milhares de opções de celulares bons para tirar fotos, né? Mas eu confesso para vocês, eu gostei muito do F6 Pro. A câmera padrão dele veio com 50 megapixels com sensor da Onivision. Nós temos aqui também uma lente grande-angular de 8 com sensor da Sony, uma macro de 2 e a de selfie com 16 megapixels. Então, sim, você tira fotos incríveis com o Poco F6 Pro. Realmente, ele é um top de linha, né? Eu considero o Poco F6 Pro um top de linha. Nós temos aqui também uma das maiores baterias de 5 mil miliampere hora. Você pode jogar, mexer nele o dia inteiro, que vai durar essa bateria. Então, isso são pontos extremamente importantes na hora de escolher o nosso próximo celular. Então, analisando tudo o que a gente viu, a gente percebe que o F6 Pro, mesmo ele sendo um celular um pouco mais caro, ele é, sim, um custo-benefício em vários fatores. Vou deixar os links aí na descrição, se você quiser economizar na hora de fazer a sua compra. Já deixa o like, se inscreve aí no nosso canal também, para não perder mais nenhum vídeo. Ah, e nós temos aqui também a tecnologia do NFC, onde a gente faz os nossos pagamentos por aproximação, dispensando totalmente uma carteira física e utilizando uma carteira totalmente virtual. Isso, com certeza, é muito bom. Comentem o que vocês acharam, deixa o like, se inscreve e até a próxima.